Oi, quando eu passo você fica me olhando Com as amigas, fica cochichando Vê se me deixa, sai pra lá cara de combi Porque eu sou muito mulher, me esquece e some Não tenho culpa se eu sou bonita e gostosa Se ele quer meu corfinho toda hora Se enlouquece quando eu tô no batidão Curtindo esse sono que é um pancadão Sai pra lá, sai pra lá, olha o gorduro cubaca Essa ralé é invejosa, é despeitada Sai pra lá, sai pra lá, olha o gorduro cubaca Essa ralé é invejosa, é despeitada Recalcada, pega a pista, eu tô blindada Eu tô delícia, eu tô bonita Recalcada, pega a pista, eu tô blindada Eu tô delícia, eu tô bonita Recalcada, pega a pista, eu tô blindada Eu tô delícia, eu tô bonita Recalcada, pega a pista, eu tô blindada Eu tô delícia, eu tô bonita Oi, quando eu passo você fica me olhando Com as amigas, fica cochichando Vê se me deixa, sai pra lá, cara de Kombi Porque eu sou muito mulher, me esquece e sonhe Não tenho culpa se eu sou bonito e gostosa E se ele quer, meu copinho toda hora Se enlouquece quando eu tomo batidão Curtindo esse suco é um pancadão Sai pra lá, sai pra lá, olho gordura o cubaca Essa ralé é invejosa, é desfeitada Sai pra lá, sai pra lá, olho gordura o cubaca Essa ralé é invejosa, é desfeitada Recalcada, pega a pista Eu tô blindada, eu tô delícia, eu sou bonita Recalcada, pega a pista Eu tô blindada, eu tô delícia, eu tô bonita Recalcada, pega a pista Eu tô blindada, eu sou delícia, eu tô bonita Recalcada, pega a pista Eu tô blindada, eu sou delícia, eu sou bonita Eu tô blindada, querida